Eu tô aqui vi as bichas do Parque Ibirapuera e vocês não estão entendendo, vocês não estão entendendo Vim aqui pra andar de bicicleta, fazer uns exercícios físicos, tô ficando fitness Aí minhas bichas, eu acordei sem maquiagem, sabe? Só que, como eu ia me maquiar aqui no parque, eu falei, vou mostrar pra minhas bichas Que dá sim pra usar maquiagem, minhas bichas De manhã, mas de manhã não, né? Já vai dar 4 horas da tarde Então, o que eu falei? Vou mostrar pra elas como eu vou me maquiar Aqui no parque com vocês, vim trazer vocês aqui Vim fazer uma make leve só pra tampar um pouco as minhas manchas e minhas olheiras Que são demais, as minhas manchas estão demais, minhas bichas Então, uma make rápida, só pra me sentir melhor, sabe gente? Porque meu namorado tá comigo, minhas bichas, e eu que não vou ficar feia do lado dele Tem um monte de menina bonita aqui, então bora lá Se você quer ver esse vídeo, continue assistindo Bichos, jamais esqueçam, tá? Do protetor solar Esse aqui eu uso, é sandal, fator 50 E é facial, tá? Não vai me pôr do corpo Que você taca no corpo e na cara Pelo amor de Deus, meu filho Então vamos passar bastante protetor solar, minhas bichas E ó, taca, pode tacar Bastante mesmo, ó Sem dó, fica branca Gente, os patos estão falando comigo Eita, nossa Vou usar esse aqui, o BB Cream Da L'Oreal, que eu gosto Mas ele é espinha Eu já tô com uma espinha enorme aqui, mas tô nem aí Vou passar com a mão mesmo Porque eu quero praticidade, sabe? Pra dar um negócio aqui rápido Na cara Só onde tem mais mesmo as manchinhas, tá? Passa no pescoço, viu, gente? Porque não vem me fazer máscara Quando a pessoa olha você de lado aqui, tá aquela linha ridícula Não é porque tá de dia que você vai pagar mico, né? Bom, agora, o que eu vou fazer? Eu vou dar só uma corrigidinha aqui na sobrancelha Eu trouxe aqui o meu dúo de sobrancelha Porque eu não vou ficar com essa sobrancelha falhada aqui, né? Tá dando pra ver aí, gente? Espero que estão filmando direito aqui Porque eu não sou obrigada Tá tudo ok lá? Tá Então, eu vou fazer de leve, tá, gente? Pra não ficar muito... Eita, os bichos daqui a pouco me molham Olha aqui Ó Esse baked BB cream, gente, ele é meio oleoso, né? Nesse calor aqui Espero que não derreta Porque senão aí é maciada Cara já Eita, lasqueira, ó Já posso sair assim já Sem óculos Porque, olha, quando eu tô sem maquiagem, gente, não dá Não consigo sair sem make no tacão óculos Eu não vou Não sou obrigada, gente, a passar mico O pato quer aparecer no vídeo É verdade Esse aqui é o que é da Natura O Aquarela O meu é a cor bege 01 Então eu vou passar em si, embaixo E em cima um pouquinho Gente, isso aqui é muito escuro Então eu tenho que tampar isso aqui E aqui tudo é com o dedo mesmo, tá? Eu trouxe o pincel, ó Só que eu vou fazer com o dedo Por quê? Tô afim de mostrar pra vocês que dá pra fazer sem pincel Então o que eu vou falar pra vocês aí Gente, se passou o protetor solar e passou o BB cream Fica oleoso mesmo Então imagina esse calor Vai derreter tudo, né? E a gente não quer isso Passar o pó da MAC Esse é o Studio Fix NC20 E aí? Passar com o pincel, né, gente? Cadê o bagulho do pó, gente? Não trouxe Não trouxe Agora vou passar um pó em todo o rosto Eita, na testa, tá, gente? Isso aqui brilha, minha filha Tá parecendo o que que parece, amor? Tá brilhando Hein? Tá linda Não, quando a testa fica brilhando Fica parecendo o que? Olho de cozinha Parece que passou, ô, minha filha Foi lá na feira de domingo Porque hoje é domingo, né, gente? A gente comeu pastel E aí todo mundo falou Hum, foi na feirinha e comi pastel, né? Não queremos isso Só que agora eu vou dar meu retoque aqui Passa de bordoleira E em cima dos olhos Senão fica craquelando aqui, tá, gente? Na pálpebra Não esquece de fazer isso Uma esponjinha Ela vai ficar craquelando Pronto, tá lindo A Larissa correndo dos bichos Agora, pra gente ficar com esse aspecto aqui Desdoente, branquela A gente vai passar uma máscara de rímel Isso aqui é da Maybelline Poder colossal E taca rímel, minha filha Pode tacar Taca bastante Porque senão você vai ficar aí, ó Com essa cara pare da sua Passa bastante Sem dó Porque de dia Pode ser a hora que for Rímel nunca é demais, tá? Então, uma dica aí pra vocês, tá? Se quiser, põe uns cílios também Aí, andar de bicicleta Não tem problema Meu namorado nunca Ligou com isso Você liga, amor? Não ligo Que bom Se você quiser passar um pouquinho De sombra Pode, tá? Eu vou passar um pouquinho Essa aqui é da Urban Decay Vou passar essa sombrinha aqui, gente Isso que eu gosto Dá pra ver aí? Tá dando pra ver? Essa daqui Que eu adoro essa sombra Eu vou passar um pouquinho Com o dedo mesmo Só pra dar uma luminosidade na pálpebra, gente Um ar de feliz, sabe? Aquele ar que eu tô feliz Entendeu? Ó Você sabe que eu sou meio travesti Eu passo mesmo sombra Brilhosa Não tô nem aí Gente, passei a sombra Vou passar um pouquinho de rímel embaixo Bem pouquinho Senão fica sujando de rímel aqui embaixo, sabe? Na sobrancelha Como você fala isso? Cílios Aqui embaixo Ah, na pálpebra Pálpebra Quando tá muito calor Quando você passar muito rímel E ele não é a prova d'água Ele fica carimbando aqui embaixo Então eu vou passar um pouquinho Eu não gosto de lip balm Nem de gloss Porque aí fica muito melento Eu gosto de batom matte Então esse é o da Vult Matte cor 14, tá, gente? Mais um pouquinho, vai Ok Isso Ó o look aqui Meus bichos Agora que eu já estou maquiada Linda, maravilhosa Eu já posso fazer meus exercícios físicos E, gente Eu tô querendo ser fitness Fitness é assim, né? Estou com portos e bolitos Coloque os barriguinhos Sabe aquela barriguinha, ó Meio flácida Então, o que eu vou fazer aqui com vocês? Eu vou fazer um pouco de abdominal Então, bora comigo, minhas bichos Bom, gente Eu vou fazer três séries de 10 Aqui mesmo, na grama No sujo Que não tem frescura, não Então vamos lá, gente Três séries de 10 Eu não coloco a mão na cabeça Para não fazer força no meu pescoço Eu coloco minha mão aqui Eu cruzo na frente Agora, vamos lá, minhas bichos Vamos contar comigo Um Sem ir até muito lá em cima, tá, gente? Deu 10 Descansa um minuto Gente, o que a gente vai fazer? Vai fazer um outro exercício Que é para a cinturinha Para dar aquela afinada No avião passando Então vamos lá Três de 10 também Tô com a perna Coloco essa mão aqui Sem levantar Não, essa foi fez coisa Bom, minhas bichos Então foi isso O vídeo foi esse Uma coisa simples aqui Vamos mostrar para vocês, gente Que dá para ficar bonita assim Para ir para o parque Para ir para andar de bicicleta Mesmo que o Spato Tá aqui falando comigo Junto com vocês aqui Minhas bichos Vou mandar uns beijinhos especiais, gente Porque faz tempo Que eu mando beijinhos especiais, né? E aí vocês vão brincar comigo Então vamos lá Um beijo para aqui O Anny Dias Beijo, minha bicho E o Spato Tá mandando beijo também, gente É... Kayane Barbosa Beijo, Kayane É... Charlene Viana Beijo Ellen Santos Lívia Gostinelli E eu acho que é só, gente Porque assim Eu tô aqui E o bicho tá me picando já Então, ó Se você gostou desse vídeo Dá um gostei aí pra mim Porque eu mereço, né, gente? Vim aqui, ó O povo tá olhando a minha cara Falando que louca Essa se maquia no meio do mato, gente Não podes, né? Então, ó Dá um gostei aí pra mim Se inscreva aqui no canal Se você não é inscrito Então é isso Até os próximos vídeos Beijinhos Tchau Grava Fala aí, fala Fala, ok Bora, minhas bichas Não dá de bicicleta É abriga isso, mano Me adoro, gente Agora dá de bicicleta Gente Vamos atropelar um pouco do povo Que não vai vir a poera Dá de sal pra gente Dá de sal pra bichas Dá de sal Fala, Lala Tchau, bichos Tchau, minhas bichos